Um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Aplausos Começam as emoções deste jogo. Eric Jackson Decidiu jogar pela ponta. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Chegou na marcação e recuperou a bola. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Toque pelo alto. Retomaram a bola na hora. Fez o lançamento para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Olha só, Milton, com os laterais. Estou subindo até ali de fundo. Verdade, Maurício. Qual a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as... Chegou! Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte que estava mal posicionada. Luciano. Nenê. A metida de bola. Vem a batida. Fez o simples e afastou o perigo. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se cadê. Sem deixar cair. Boa defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Espalhou o goleiro. Espalhou o goleiro. Jogson. A batida. Driblou. Boa jogada. Uma boa... Vem a batida. Bola esquisita para o goleiro, hein? Mandou a bola para o ataque. Vem o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Danilo. Acabou a primeira parte do jogo. O Juventude terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse goleiro, pode conseguir uma grande vitória. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola já está rolando de novo. E pareceu falta ali. O juiz marcou. Mandou a bomba. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Everton Ribeiro. Recebeu em boa posição. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entre a defesa. Nenê. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chutou! O time demorou demais para organizar o contra-ataque. Desperdiçaram a jogada. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Procurou o lado do campo. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Lá vem a batida! Que beleza! Outro gol perdido igual ao outro gol. Eric. Tentou o passe. Olha a bola. E a bola. É falta nele. Os caras ficaram na bronca e até compreensíveis. Mas também dá para entender o porquê do que foi feito a falta. Daí... Solta uma bomba! Abriu o jogo pela ponta. Passou pelo marcador. Está em boa posição. A batida! Gol! Gol! É difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Bola enfiada entre a marcação. E Everaldo! Gol! Tudo igual no placar. Quem diria, hein? Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar... Você nem tem... O árbitro aponta o centro do gramado. É fim do jogo. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível. Muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado por assistir.